Ontem eu fui no GTA, no jogo, meu, comprei um lança-granada, comprei granada. Ah, RPG, né? Compre uma RPG, cara. Então, bicho, mas cheguei naquela parte perto da casa dele, do negão lá, e lá no fundo tem uns traficantes, tudo junto, tinha uns 14. Só meti a granada, só vendo os corpos voando e as armas ficando pra mim.